No treino desta sexta-feira na cidade do Galo, Cuca começou a montagem da equipe que enfrenta o Guarani, domingo às 4 horas no Independência. Pierre e Ronaldinho ficaram na academia. Bernard foi poupado por causa de uma infecção na garganta. E Leonardo Silva é desfalque certo, suspenso. Desta maneira, o treinador vai mexer na equipe. Bem, alguns jogadores vão ficar fora, não por vontade própria, sim pela necessidade, pelo que a gente tem planejado e dentro de estarem duas competições simultâneas. Lógico que tem viagens longas, as batidas que eles levam no jogo, o desgaste. Foi assim com o Ronaldo, naquela entrada que ele levou, ele está com dor no local, fica fora. O Pierre, o Leonardo Silva, e hoje a gente teve um probleminha com o Donizete, que nós vamos esperar. E o Bernard, que está com uma inflamação na garganta, vamos esperar também. Esses outros três que eu falei, eles ficam fora. O atacante Luan deve ser titular pela segunda vez desde que chegou ao clube. Cada dia melhorando o meu desempenho, minha forma física, a confiança, né? E creio eu que eu tenho que treinar bastante, a gente não pode relaxar, porque tem muitos jogadores de qualidade. Cada dia tem que matar um leão para poder estar à disposição do treinador. Presença certa é do atacante Jô, que vive um grande momento. Já marcou até agora quatro gols na temporada. Olha, é difícil manter uma média assim tão grande por muito tempo, né? Mas é claro que a gente trabalha para isso. Mas o meu pensamento é sempre ajudar o Atlético, independente se é com gols ou não, né? Mas até agora me sinto feliz por estar com uma sequência boa, ajudando o Atlético. Então é manter isso aí para a gente poder ter, no final do ano, ter um resultado positivo. Galo Galo Galo